Olha a minha banda Contigo Deus vai falar Ele prepara uma bênção Para te entregar Jesus Ele é santo, ele é santo 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 Jesus mandou para um anjo A tua bênção para te entregar Agora somente adore E pare de chorar Ele é santo, ele é santo Ele é santo, ele é santo Ele é santo O choro pode até durar uma noite inteira Mas a alegria virá Pela manhã Ele é santo, ele é santo 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 Onde você vai contar A tua vitória Você vai falar Que abençoado está por Jesus Porque ele é santo 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 Legenda por Sônia Ruberti